6h46, estamos de volta ao vivo, muita chuva em Manaus nesse momento, viu minha gente? Quem ainda não saiu de casa, prepare o guarda-chuva. Nessa quarta-feira, o Banco do Brasil e também a Prefeitura de Manaus assinaram um contrato de 250 milhões de reais que devem ser investidos em obras de infraestrutura aqui na nossa capital. Um contrato milionário e que promete trazer benefícios à cidade. A gente está fazendo esses investimentos todos na cidade com recursos próprios e com recursos de terceiros e mostrando que isso aí é fruto não da vontade de gastar e depois alguém paga, porque o mundo mudou. Eu nunca fui assim, já não era assim no primeiro governo, bem jovem. Então a gente faz a obra muito sabedor de como ela será paga, de quando ela será paga. A assinatura do contrato de financiamento entre o Banco do Brasil e a Prefeitura de Manaus ocorreu nesta quarta-feira, no Palácio Rio Negro, no centro de Manaus. Os 250 milhões de reais serão destinados em obras para melhorar a mobilidade urbana da capital. Eu quero Manaus cada vez melhor e estou dando o meu melhor para que Manaus seja uma cidade respeitada por todos, aqui e fora do Brasil. O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de incentivo à doação de órgãos. Quem traz as informações para a gente agora é a Débora Martins, na tela dos 6 Horas. É isso mesmo. A campanha pretende sensibilizar a família para que autorizem, então, o transplante dos seus familiares que se encontram em morte encefálica, a única condição no país que permite, então, o transplante de órgãos. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 40% dos familiares não permitem, então, a realização do transplante de pessoas de seus familiares que se encontram em morte encefálica. Então é importante que as pessoas sempre conversem com os seus familiares a respeito sobre a doação de órgãos, até mesmo para que, quando acontecer o imprevisto, elas possam ser um doador de órgãos e a família tenha, então, a informação do desejo da pessoa. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Débora. Uma campanha super importante que nem essa que a gente vai falar agora. Ontem foi aberta a programação alusiva ao Outubro Rosa pela Subsecretaria Municipal de Políticas Afirmativa das Mulheres. Vamos ver? O evento de abertura da campanha foi nesta praça do Conjunto Duque de Caxias, na região centro-sul da capital. A população prestigiou em peso. É um mês dedicado à prevenção do câncer, colo de útero e de mama nas mulheres. É um mês que serve para se debater o câncer em geral. Eu já fui vitimado por um câncer de próstata. Meu pai não se cuidou, nunca fez o exame de toque. Morreu por 66 anos apenas, um homem forte como ele era. Eu pretendo sempre encontrar. Tem gente que fala assim, não vou fazer o exame porque quem procura acha. Eu quero achar. Se não tiver nada, é melhor. Mas eu quero procurar. Se eu achar, eu quero lutar contra a doença. Mulheres que venceram o câncer de mama e de colo de útero, além de familiares, fizeram questão de participar da campanha. É importante o trabalho que a assistência faz, que o fundo vem fazendo, que a CENSA faz até mais secretarias. E hoje a gente percebe que nós precisamos vencer no Amazonas, não é nem só a questão do câncer de mama, mas é a questão do câncer de pobre de útero. E todo o trabalho já está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde exatamente para fazer esse enfrentamento. Por conta do outubro rosa, as unidades básicas de saúde intensificarão as atividades referentes à temática. Mas o importante não é só o exame, é toda a questão da prevenção, que inicia na própria educação permanente. Então nós vamos ter roda de conversa na nossa unidade de saúde, vamos mostrar para todos os usuários que uma vida saudável, bons hábitos alimentares, que a parte física é importante para também prevenir o câncer. As UBSs também devem intensificar as vacinas contra o HPV em meninas com idades entre 9 e 14 anos e meninos de 11 a 14. Mulheres com idades entre 25 e 64 anos também devem fazer exames preventivos. As que estiverem na faixa etária entre 50 e 69 anos, é importante realizar o exame de mamografia. Todos os atendimentos são gratuitos. E o Lar das Marias, que atende e abriga mulheres com câncer de todo o Amazonas, está com um estande em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Lá tem vários produtos de artesanato à venda. As voluntárias fazem essa ação uma vez ao ano, nesse período aí de campanha Outubro Rosa, para arregatar fundos. Artigos religiosos, bolsas e panos de diversos modelos. Os produtos são de artesãs voluntários do Lar das Marias e estão à venda num estande em um shopping na zona centro-sul de Manaus. Então, nesse período, o Lar das Marias se mobiliza e nessa parceria com esse shopping aqui, o Amazonas Shopping, nós ficaremos aqui por todo o mês, para estarmos, além de divulgar sobre a necessidade de prevenção do câncer de mama, que no estado do Amazonas faz, o Outubro Rosa faz, esse ano, 10 anos. Então, nós queremos que as mulheres não morram por câncer de mama. Tudo que é vendido é revertido para o atendimento às mulheres com câncer no Lar das Marias. O local suporta até 35 pacientes que fazem tratamentos em Manaus, mais os acompanhantes. Além da variedade de produtos e artesanatos, as voluntárias do Lar das Marias também estão recebendo doações de cabelos. O cabelo precisa estar em boas condições, amarrado em uma liga e ter pelo menos 20 centímetros. A pequena Vitória fez a parte dela. A mãe a incentivou a doar os cabelos. Marleide disse que a mãe dela faleceu de câncer de mama há 7 anos. É uma sensação muito boa, né, de poder tirar o sorriso do rosto de alguém, né, fazer alguém sorrir, se sentir melhor, né, mais mulher. Porque o nosso cabelo é algo muito importante, né, é uma... assim, o véu, né. Então, é uma sensação muito boa. A pequena, vaidosa e com um sorriso no rosto, falou que se sente feliz em doar o cabelo. Ela e a mãe fazem o convite para que outras pessoas participem dessa bela ação. E que tiver o interesse de cortar o seu cabelo e procurar essas mulheres do Lar das Marias para fazer sua doação, será muito bem-vinda. Muito, muito bem-vindas. Que linda! Eu também já doei cabelo lá para o Lar das Marias e é uma sensação incrível, viu? A gente está na Semana do Idoso e para comemorar essa data, o Sesc Amazonas, lá em Manacapuru, no interior do estado, realiza até amanhã várias atividades com palestras, aferição de pressão para a turma da terceira idade. Vamos ver! Os cabelos estão mais brancos. Os passos já não são tão firmes como na época da juventude. Mas eles não reclamam. A alegria está intacta. Chegaram à terceira idade. A melhor fase para muitos. Idosos, sim, com orgulho. No Dia Internacional do Idoso, o Sesc Amazonas, aqui em Manacapuru, está comemorando uma data tão especial. E nesse momento estão acontecendo palestras e várias atividades com os idosos aqui do município. Olha, essa é uma data muito especial para todos os nossos idosos. Hoje, no Brasil, 14% da população brasileira é idoso. Então, o Sesc tem uma preocupação, um cuidado especial com essa parte da população. E nós oferecemos em nossa unidade várias atividades. Alongamento, atividade artesanal, dança, hidroginástica. Enfim, são inúmeras atividades que nós realizamos. É, para mim, é uma data muito importante, porque quando apareceu essa data, é que valoriza o idoso, né? Que de primeiro, pessoas que ficavam idosas, eram numa cadeira, ficavam lá, a pessoa pensava que daí para o lixo, para a sepultura, né? E agora não, depois que apareceu essa valorização para os idosos, a gente participa de passeios e atividades, né? Tem natação, tem muita coisa boa para o idoso, a gente renova. Essa data do idoso representa muito, muito para os idosos. Porque o idoso, antigamente era só chamado de velho, era como se fosse um objeto. Você chegava a uma idade, aí ele ficava abandonado. Tem muitas coisas que você achava que aquilo não servia, não tinha mais... E tem... Ou seja, a vida, nesse momento, para mim, está melhor do que 30 anos atrás. Brincar, sorrir, é quando eu tenho mais alegria, é quando eu estou aqui com minhas amigas. Você acha importante o dia do idoso? Eu acho. Por quê? Porque é do idoso, da brincadeira, da palestra, né? E dançar, farrear e tudo. Dançar e farrear, ela tem mais disposição do que eu. Que coisa linda, né? Essa disposição aí na terceira idade. De hoje até domingo, tem a tradicional Expo Agro. Eu adoro a Expo Agro. Esse ano é lá na área externa da Universidade Newton Lins, no Parque das Laranjeiras. Essa feira deve movimentar pelo menos 30 milhões de reais e atrair um público estimado em 350 mil pessoas. Luiz Rodrigues, na tela dos 6 horas. É isso mesmo. Após longos seis anos, hoje começa o 41º evento da Expo Agro, que vai ocorrer lá na área externa da Uni Newton Lins, que fica localizada no Parque das Laranjeiras. A programação começa às 8 horas desta quinta-feira e vai até às 22 do próximo domingo. Serão mais de 300 expositores aí e uma oportunidade para quem é agricultor, pecuarista, pescador e até mesmo comerciante. Muitas atrações vão passar pelo local e você não pode perder esta oportunidade que vai movimentar toda a Manaus. E vem gente também do interior do Amazonas para participar deste grande evento da Expo Agro. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada Luiz pelas suas informações. Chove em Manaus nesse momento e eu vou com imagens ao vivo lá na Avenida Camapuã, na zona norte de Manaus, para mostrar o trânsito lá no local. Olha, em uma parte da via, sentido como sempre nesse horário, já pertinho das 7 horas, bairro centro, sempre congestionado nas principais vias da capital. É bom sair mais cedo hoje, porque por conta da chuva, realmente está complicado o trânsito aí em toda a capital, viu gente? Então, leve sua sombrinha, leve seu guarda-chuva, saia de casa cedo para você aí evitar um trânsito caótico aqui na cidade. E o nosso telespectador, será que está mandando foto, hein? Com certeza a gente vem recebendo muitas fotos aqui no 6 Horas Notícias. Manda aí produção, quem é que está com a gente hoje ao vivo acompanhando? Olha o meu casal, a Rose e o Ulisses, eu fui para o aniversário do filho deles lá no Puraquecuara. Um beijo, casal! A Ayla do Coroado, né, que a gente já mostrou aqui também no outro bloco. Um beijo, princesa! O Ivan do Aleixo, quem é que mais está com a gente? Olha aí os dois, o pai e filho que a gente já mostrou também aqui no 6 Horas Notícias, né? Muita gente mandando as suas fotos aí, tanto na capital quanto no interior do Amazonas. Tem mais gente aqui com a gente. A Ayla do Coroado, olha o cabelinho bagunçado, acabou de acordar, mas já está ligadinha com a gente. Um beijo, princesa! O Ivan do Aleixo fez uma selfie bonita comigo, hein, Ivan? Beijo para você! Como é o nome dele? João, lá no São José, belezinha para você, João. Obrigada pela audiência. Josias, de onde ele é? Osias, não disse o bairro, mas está ligado. Como é o nome dele? Lino, lá no Armando Mendes, também ligadinho com a gente nessa quinta-feira. E a Asmin do Petrópolis se preparando para ir para a escola, muito bem informada, né, princesa? A gente vai passando porque tem muita gente mandando fotos, tanto na capital quanto no interior do Amazonas. Muito obrigada pela companhia nessa quinta-feira chuvosa. Eu já me despeço agradecendo a sua audiência e te convidando para estar comigo novamente, ao vivo, amanhã, às 6 horas da manhã. Um beijo para quem está assistindo a gente, muito obrigada e eu te espero amanhã. Até lá. Eu vou com imagens ao vivo aí no trânsito da Zona Norte da nossa capital, trânsito já pesado com esse tempo de chuva hoje em Manaus. Então, ó, pessoal aí já com as sombrinhas, preparado para não pegar chuva e todo mundo saindo mais cedo. Legenda Adriana Zanotto